Gente, olha essa Nossa Senhora aqui, mas o que eu mais acho interessante é que um pé de pau desse, florido, gigante, tá vendo aí? Que tá enraizando aqui, que cresceu em volta dela, tá num jarrinho desse tamanho, diga aí, é possível, olha o tronco desse bicho, ó, e foi enraizando, ó, foi enraizando em Nossa Senhora e as flores, tá vendo? Vai pra isso, tudo em volta dela, ó Ei, minhas vidas, esse vai ser meu filtro de boa noite agora, eu gostei demais, certo? Deu um cheirinho aqui, vou cochilar, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe muito sua vida O que é a história, Thiago, me conta aqui Hoje, Paulo é sonso, quando eu achei que Paulo, eu disse, não, Paulo é muito certinho, mesmo nível, eu nem falo nada com o Paulo direito Propor nada, né? Oxe, quando eu pensava em propor as coisas a Paulo, o Paulo já me dava aula Deixa ele dizer, songa monga, deixa ele dizer, diga Eu fiquei, foi no chão, eu disse, Paulo, menino, Paulo é muito sonso É mesmo? É muito pra frente É pra frente, onda, né? E ele todo sonso, é, Thiago? Eu fiquei arrasado, porque eu disse, não, eu sou experiente, né, já peguei a Aracajutu Hoje, Paulo me deu aula, né? Oxe Menina, que vai botar a mãozinha no rosto Ele é bem sonso Paulo é da terra, é pra menina Paulo é babado, babado, babado Paulo é da tribo da Icoa, muitos anos Ele tá a gota aqui, esse revirão Ele tá a gota Você tava nem afirando a mãozinha, viu? O quê? Chegou a ser tá revirada mesmo, quando você me deu É o quê, Thiago? A gente namorando a primeira vez, eu dei um tapa no Paulo Se ele vai me dar um murra aqui agora, vai Pois, ele, bata mais forte, meu Deus Meu Deus É, me gosta de apanhar, é pra quebrar dente, é? Ai, é como ela é songa, monga Interessante, que parece dois pokémons, né? Aqui é o pokémon, quando chega, aqui é evolução, né? Porque não parece o Bubassauro e o Megasauro, né? Parece que é a evolução um do outro, né? Os mesmos três jeitos Dois machos, né, Maxwell? Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau